Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos nossa aula de ciências, né? Testa-feira, amanhã chega o nosso final de semana, sábado, dia de curtir a família, nada de sair na rua, nada de festas, tá bom? Nada de curtir praça, não pode. Vamos ficar em casa para que não pegamos o Covid e dar sequência às nossas aulas, seguir tudo o que estão pedindo, fazer só o necessário. Os papais, de casa para o trabalho, trabalho para casa, né? Vocês, de casa para a escola, da escola para casa, e mesmo assim sempre com álcool em gel e máscara, ok? Nada que seja desnecessário no momento, festa no momento não pode, tá bom? Quando for para alguma festa, só para o distanciamento. Vamos lá, nossa aulinha de ciências. Vocês vão abrir o livro na página 168 e vamos assistir agora a explicação da Tia Kelly. Então, vamos lá. O que encontramos nos ambientes? Então, aqui nós temos a imagem do ambiente, certo? Observe a tela a seguir do artista inglês John Constable, de 1776 a 1837. Sente os elementos do ambiente que você identifica nela. O que será que tem nessa tela, hein? Bem, a primeira coisa que eu estou vendo é vaca, cerca, água, árvores, plantas, né? Estou vendo também um barco, estou vendo o ser humano, que são as pessoas. Deixa eu ver o que mais. Estou vendo a luz do sol, a luz solar. Estou vendo a terra, que é o nosso solo, onde nós pisamos, onde nós construímos. Concordam? Se estiver vendo mais alguma coisa aí, fala para o responsável que está com você na aulinha. Os ambientes apresentam diversos elementos, como a água, o solo, a luz solar, o ar, o ar que nós respiramos, os animais, as plantas e construções. Alguns elementos do ambiente são vivos, outros elementos não são vivos. Então, tia Kelly, o que são ambientes vivos e, desculpa, elementos vivos e elementos não vivos? Elementos vivos são aqueles elementos que têm vida, que respiram, que nascem, que crescem, que reproduzem, que morrem. E os que não têm vida, do jeito que eles estão, eles continuam. Exemplo. Aqui eu tenho, ó, um controle de videogame. Tá? Estou fazendo vídeo aqui no quarto dos meus filhos. Então, nesse controle, ele nasce? Ele cresce? Ele reproduz? Ele morre? Não. Então, se ele não faz nada disso, então, o que nós temos que fazer aqui? Dizer que ele é um elemento não vivo. Agora, tia Kelly. É um elemento vivo ou é um elemento não vivo? Vivo. Tia Kelly respira, né? Tia Kelly nasceu, cresci, reproduzi. Tia Kelly, quem quer reproduzir? Eu cresci, casei, tive meus filhos, né? É os nossos filhos, isso é a reprodução. Os animais, eles reproduzem como? Tendo os filhotes, né? Depois, a gente vai envelhecendo, 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 até que chega o nosso fim de vida. Morre. Isso é a lei da vida, não tem como escapar. Todo mundo vai passar por isso. Então, elementos vivos são elementos que têm vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Nessa imagem, o que vocês estão vendo? Ao redor da casa de vocês, vocês estão vendo alguma coisa que tem vida? Bem, aqui perto de mim, que tem vida, eu tenho a Noah, que é a minha gatinha. Eu tenho o Snoopy. Eu tenho também outro gatinho, mas ele não está aqui no momento. Aqui ao meu redor, eu tenho eu, com vida. Agora, sem vida, elementos sem vida, que não tem vida. E tem muitos. Tem a televisão, tem a cortina, tem o computador, tem o guarda-roupa, tem a cama, tem ventiladores. Deixa eu ver o que mais. Tem quadros de motos, que não os que adoram motos. Deixa eu ver. Estou olhando, tá? Tem as paredes, tem o chão, que é o solo, né? Bem, cortina, e ventiladores de teto, e assim. Estou vendo várias coisas aqui no quarto deles que não tem vida. Mas com vida, só tem eu, Noah e Snoopy. É isso aqui, que eu ia pegar para vocês verem. Então, tem só eu de vida aqui. Me deixaram sozinha, crianças. Então, são elementos vivos e não vivos. Então, nessa atividade que tem aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão, no primeiro quadrinho, escrever os elementos vivos. O que tem vida nessa cena? Tem pessoas, né? Vaca, animais, no caso. Tem cisne ali, vocês podem colocar só animais. Ou se você quiser colocar o nome de casa, animalzinho. Já que ele vai ficar mais feliz ainda, que aí você está treinando a escrita. Cisne, pato, vaca. E elementos que não têm vida. Água, o solo, a terra, né? Que é o solo. A luz solar, o ar também que respiramos. Tem casa, lá no finalzinho, ó. Casa, tem uma ponte. São elementos que não têm vida, tá? A árvore e as plantas fazem parte de elementos que têm vida. Têm vida. Porque a planta, ela também nasce. Ela também cresce através da semente, né? Você vai lá, a planta, ou da muda. Ela vai crescer. Dali, ela vai dar outras plantinhas. Que é a reprodução. E até que morre, se você não alimentar. Ela com a água, né? A planta também gosta de... Estar no local arejado. Então, ela também precisa, senão ela morre. E alimentos não vivos, vocês vão escrever, como a Tia Kelly falou, que é a ponte, a água, o solo, né? O solar, o ar. Esses são os que não têm vida. Tem cerca. Olha aí a cerca. Onde está mantendo os animais ali naquele local, para que eles não saiam dali. Tá bom? Fala aí para o responsável que estão com vocês. Mamãe, papai, titio, titia. Quem estiver assistindo a aula com você. O que tem aí ao redor. Olha para o seu redor. E fala para ela. Para ela ver se você entendeu mesmo que esse é elemento vivo e elemento não vivo. Tá bom? Amores, fiquem com Deus. Segunda-feira estou de volta aqui com vocês para a nossa próxima aulinha. E até a próxima. Se cuidem, hein? Lá vem a mão toda hora. Se põe em algum lugar, use máscaras. Tá bom? Beijo, crianças. Tchau.